Se você que é fã da addon Naruto Jedi e não tava conseguindo jogar pelo fato dela ser muito pesada Agora o seu problema tá resolvido Finalmente lançou a versão light de Naruto Jedi Guerra V4 Para todos os celulares e computador Seja fraco, seja gamer, seja tudo E você vai conseguir jogar E eu vou tá fazendo aqui a review dessa addon aqui pra vocês Mas antes de eu começar a review, já deixa seu like Que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos pra vocês E se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho Pra gente tá chegando a 15 mil inscritos pra vocês não perder nenhum conteúdo E galera, só bora Hashtag Crazy15000, galera Caraca, vamos começar aqui Primeiramente você vem com esses 3 itens aqui da Jedi, galera Primeiramente tem essa loja de shinobi Que você pega seus spins, tá ligado Pra pegar o TP Aqui você troca TP por chakra, como você pode tá vendo É o menuzinho da Jedi, galera Aqui você compra também E aqui você treina com o Gaia Sensei E aqui também a bancada de jutsus Calma aí, ó, calma aí galera Calma, calma, pronto Você vem no shift, bancada de jutsu Você vem aqui no shift, vem a bancada de roupas Então aqui você compra os seus jutsus, galera E aqui você compra as suas roupinhas, galera Enfim, como você consegue o TP, rapaziada? Primeiramente você coloca isso daqui E você fica clicando aqui, ó Se você for do computador Você tem que clicar com o botão direito E se você for do celular Você só fica batendo aleatoriamente E quando você pegar 100 de TP Você consegue trocar por algumas coisas aqui na loja Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Beleza, minha galera? Calma aí que tá chegando aqui, ó O 100 de TP Chegou Pronto, agora aqui eu consigo comprar algumas coisas Tipo 5 spin Comprei spin Agora eu venho aqui, ó Calma aí Opa Calma Ai, bugou Ah tá Aqui, ó Spins, galera E agora, pum Peguei minha Genkai, galera Sharingan Toma aqui, tô de Sharingan E agora eu fico um pouco mais forte Galera, se vocês quiserem o tutorial De como jogar a do Naruto Jedi E você ficar forte em uma hora Pra você tá jogando com seus amigos Algum guerra e sempre ganhar deles Vocês comentem aí que eu vou fazer isso daí Beleza Todas as guerras de Naruto Jedi eu ganho Porque eu sei upar muito rápido no Naruto Jedi Tipo, quesito uma hora eu já tô de Renegar Supremo E se vocês quiserem esse tutorial Eu vou fazendo aqui pra vocês Beleza, meu povo? Galera, eu separei aqui alguns baús aqui com vocês Com algumas Genkai Primeiramente, deixa eu só limpar aqui o meu inventário E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Algumas coisas básicas da Naruto Jedi A versão Lite, galera Era um pouco mais leve Ou seja Ela não tem os gráficos tão bonitos Quanto a versão normal Então, primeiramente Esse aqui é o Biakugan selado Galera, bem bonito Como você pode tá vendo Você ganha alguns efeitos Cara, eu tô no Game Mode, galera Caramba, eu nem sabia Pronto Você ganha alguns efeitos, galera Como você pode tá vendo Aqui tem o Biakugan normal Aqui, bem da hora Aqui tem o Biakugan ativado, galera Como você pode tá vendo Já dá mais força pra você Aqui é o Jogun, galera Jogun do Boruto Aqui tem o Karma do Boruto Level 1 Como você pode tá vendo Bem bonito E aqui é o Karma do Boruto Level 2 Bem bonito também, galera Aqui também é o Jogun Mano, Jogun não Esse é o Tencent Gun, galera Um dos modos mais fortes da Adam Se você é o Papo Manto E nele eu consigo ensinar vocês A pegar em 30 minutos, tá ligado? Você pega em 30 minutos Esse modo E se quiser eu ensino Olha aqui Pronto, aqui, ó Nossa, mudou, hein, galera Eu falei Não tá tão bonito Quanto assim Na versão Plus, né Na versão normal Porque ele tem que diminuir Um pouco a textura Pra ficar leve Pra todos os celulares Mas, mesmo assim Continua bonito Como você pode tá vendo Bem feito Cara, o Jedi não erra, mano O Jedi não erra Não erra nunca E, cara Só vamos Só vamos Aqui eu vou tá mostrando aqui pra vocês O modo das lesmas Olha aqui a lesminha ali nas costas Bem da hora Esse aqui é o modo da cobra, galera Ó a cobra A cobra do meu lado Esse aqui também tem o modo do Hashirama Eu achei o barulho de noia, mano Caraca Esse aqui é o dos sapos Ó o barulho Eu vou aumentar aqui o barulho pra vocês Caraca, o barulho Esse aqui é a areia de ferro 1 Areia de ferro 2 Areia de ferro 3 E areia de ferro 4 Galera, das addons de Naruto Vou ser bem sincero Eu acho assim A Jedi Que tem as texturas mais bonitas, mano Eu acho que o Jedi Não erra em nada, tá ligado É muito bonito No quiso textura Esse aqui é o modo Monkudo 2, galera Como você pode tá vendo Beleza? Agora eu vou tá mostrando aqui Outros modos pra vocês Como Ketsurigam Que apareceu no final de Naruto Gaiden Esse aqui é o modo do raio Do Haikage Que você fica tipo super rápido É o modo mais rápido da addon Esse aqui tem o Byakugan Tsutsuki E também tem o Byakugan Dourado Que também é o Tsutsuki Ou seja, você vai ficar Tipo muito overpower, galera Você vai ficar aquele Aquele cara é o fortão da série Tá ligado? O fortão da série, galera Agora aqui, galera Eu vou tá mostrando aqui A área dos Uchihas, mano Essa é a minha área favorita Eu já mostrei Então não vou tá mostrando Primeiramente aqui tem Eu vou deixar esse maguinho aqui Por... Não, esse aqui eu vou deixar por último Aqui tem o do Itachi, galera Como você pode tá vendo Esse aqui é o do Madara Esse daqui é o do Shisui Esse daqui é o do Sasuke E agora eu vou tá mostrando aqui O do... Não, do Jiraya Que isso? Desde quando o Jiraya tem maguinho aqui Esse aqui é o do Kakashi, galera Que você consegue ir pro Kamui Se liga, ó Kamui Agora fica vendo Eu vou... Ah, eu não tenho chakra Tenho que ter 50 de chakra Agora, ó Kamui Toma, tô indo pro Kamui, galera Toma Ó o Kamui brabo É o brabo, é o brabo, é o brabo Aqui no Kamui, galera Eu vou entrar no Game Bold Só pra ir um pouco mais rápido, tá ligado? Porque o mundo do Kamui É o mundo mais complicado Aqui, ó Pronto, esse aqui é o mundo do Kamui, galera Deixa eu tá entrando aqui Aí Galera, o mundo do Kamui Não mudou praticamente... É, não mudou nada o mundo do Kamui Como você pode tá vendo Tá bem... Tá bem tranquilo Tá bem niso É, tá inteiro Tá inteiro, tá inteiro, galera É, tá... Tá safe, tá safe Tem aqui a lojinha do Kamui Que você consegue clicar e comprar seus itens Tem aqui o... O Guru Guru Que você consegue pegar aqui E comprar algumas coisas Que é do... Do Voicemaker Aqui tem o Susanoo Tem a roupinha da Katsuki Que você consegue pegar Aqui vai ter o negócio lá com... Aqui, ó Aê, ó Jedi União Sinistra da Katsuki E aqui você sai dela, galera Pronto, bem massa Tipo, bem, bem sano Bem sano Agora eu tô mostrando aqui pra vocês o Renegang Que você brinca algum poder Que é... Esse daqui Ah, o Shubaku tem 5 Uma das coisas que ele tem pra longe Beleza Aqui tem o Renegang Supremo Eu consigo fazer você ruxar nesse modo, galera Tipo, em uma hora Que é um dos modos mais fortes da Adam Eu consigo fazer você ruxar em uma hora Sério, se você tem noção Se liga Olha isso Olha o tanto de vida Deixa eu só tirar e colocar Se liga Ó, ó Toma Galera, tipo Olha o tanto de barra de vida Que tá ali no meu canto superior esquerdo Tipo, ele é muito Overpower, tá ligado? Esse aqui, galera É um dos modos mais fortes da Adam Que é o Hine Sharingan Então, tipo Em uma hora e meia Você ruxa nele Então, se você fazer algum guerra Com seus amigos Pode ter certeza, mano Pode ter certeza que eu vou fazer você ganhar Nenhuma hora e meia Com esse modo aqui Em 30 minutos Eu posso você chegar nesse modo Tá ligado? Então eu vou começar a fazer tutorial De como jogar bem Adam Ainda mais esse de Naruto Que é esse que eu manjo, tá ligado? Então, tipo É bem brabo Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Todos os Susanoo Deixa eu tá deixando isso daqui Vou mostrar aqui Todos os Susanoo, galera O Susanoo eu não faço ideia De como vai tá Se vai tá mais bonito Não, se vai tá Um pouco mais feinho Ou se vai tá do mesmo jeito Vamos ver Tá, é O Jedi ele é certo mesmo Porque eu É isso que eu prezo na Adam De Naruto, galera Você tem que fazer o Susanoo E continuar com uma Genki-O Tá ligado? Eu acho muito da hora Mas também é muito difícil de fazer, galera Mas é isso Bem bonito aqui mesmo Aqui, ó O perfeito Da hora Esse aqui é o perfeito do Jedi Agora eu vou estar mostrando aqui Um, um Agora um, dois O, três Ó, você já ganha aqui Um poderzinho massa Toma Esse daqui é da Arranca mó dano, fiote Agora aqui O perfeito Beleza? Bem pleno, bem bonito Agora eu vou estar mostrando aqui O do Madara Esse daqui é o um Do Madara Opa Esse daqui é o dois Do Madara Bem bonito Esse daqui é o três Do Madara Tá, eu acho que deveria ser Um pouco maior Se o Jedi Mas tá safe Esse daqui É o perfeito do Madara Bem pleno, bem bonito Com duas espadas E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Galera O do Shisui Tá, eu vou estar mostrando aqui O do Shisui Porque eu vou deixar o do Sasuke Por último, galera Aqui, ó Pronto Esse daqui é o do Shisui Galera, toma Bem, mano O Shisui é brabo, galera Esse daqui é o do Shisui Level 2 Bem da hora Esse daqui é o do Shisui Level 3 E esse daqui é o do Shisui Perfeito, galera Tipo, bem top Esse daqui é o do Sasuke Nível 1 Sasuke Nível 2 Sasuke Nível 3 Um dos mais bonitos Eu acho que é esse daqui Tipo, é muito bonito mesmo E o do Sasuke Perfeito, galera Tipo, bem Mano, é louco, galera É o Sasuke Não tem o que falar do Sasuke, né É o Sasuke Se você falar mal do Sasuke Você vai arrumar briga comigo Porque eu sou o Tiha, tá ligado E o meu clã só foi restaurado Por conta do Sasuke Então não fala mal do Sasuke Senão você vai arrumar briga comigo, Zé Galera, agora eu vou estar mostrando aqui Pra vocês todas as bijus Caraca, é manta, hein, fi É manta, hein Vou estar mostrando essas partes aqui primeiro Primeiro tem o manto do Shukaku Nível 1 Esse daqui é bem bonito Como você pode estar vendo A textura é bem É, as texturas do Jedi É uma das melhores de Naruto Se não é a melhor Eu arrisco dizer que é as melhores texturas de Naruto Na minha opinião, galera Esse daqui é o do Isobu Son Goku Nossa, ó a calda de lado Antes não era aquele não Kokuo Bem massa também Saiken Cara, roxinho Massa Esse daqui é da Choumen Choumen, mano A Choumen sempre vai ser a mais linda Na minha opinião No quesito Adon de Minecraft Tá ligado Mas assim, de designer Eu gosto mais da Kurama e do Son Goku Esse daqui é o Gilk Com as garrinhas As garras E a Kurama, galera A Kurama é insana, né Não tem Não tem o que falar da Kurama A Kurama é a Kurama Sempre vai continuar sendo a Kurama, galera Esse daqui é o do Matatabi Já não tem o do Shukaku Porque o Shukaku não tem essa forma, galera Só tem aquela lá Tem o Isobu Nossa, Isobu é feio Mas bem feito ao mesmo tempo Quando eu falo feio É no quesito designer, tá Não foi mal feito, tá, galera Esse daqui é o Son Goku É, o Son Goku é muito louco Não tem o que falar do Son Goku O Son Goku é o Son Goku Esse daqui é o Saiken Eu pulei o Kokô Mas eu só... Nossa, ele colocou bolha, galera Caraca Não tinha isso na versão normal, galera Ele colocou bolha, mano Top, mano Top, top, top Kokô Meio massa A Choumen A Choumen continua sendo... Mano, a Choumen é a Choumen Não tem o que falar da Choumen O Gyuki Beleza A Kurama E só a Kurama tem esse modo aqui Que a Kurama é nível 3, galera Só a Kurama tem esse modo Olha lá Corre bem bonitinho Então a Kurama vai ter esse modo aqui E as outras bijus não Por quê? Porque a Kurama é a Kurama Você não vai reclamar da Kurama Só a Kurama tem o Barion Então é isso, galera Vou estar mostrando aqui Já todos esses daqui Beleza, galera Primeiramente agora Vou estar mostrando o MK1 Do Shukaku Bem lindo, bem top Esse daqui é o MK1 Da Matatabi Bem da hora Nossa, muito lindo Cara, olha isso Olha os olhos de gato É como um gato Bem lindo Mas esse daqui é o Isobu Galera, bem massa também O Isobu O Isobu tem mais vida O Isobu é um pouco mais forte Do que o Matatabi E esse daqui é o Son Goku Beleza, Son Goku Top, lindo, sagaz Esse daqui é o Kokô Bem massa o Kokô Tá, o Kokô é um pouco mais fraco Eu acho do que o Son Goku Porém é mais rápido Esse daqui é o Saiken O Saiken é mais forte Porém mais lento Esse daqui é a Choumen A Choumen A Choumen é bem variado Esse daqui é o Gilki Tá, e a mais forte Nossa, o Gilki tá lindo É a Kurama Não tem o que falar Ah, a Kurama é mais forte Kurama é a Kurama Você vai falar o que? A Kurama, cara Não tem o que reclamar A Kurama é a Kurama Beleza? Esse daqui é o MK2 do Shukaku Galera, quando você vem com a MK2 Todos vêm uma espada E o que essa espada faz? Solta a biju Ah, tem que carregar Essa espada, galera Solta a biju-dama Tá ligado? Então toda vez que você chegar no MK2 Você automaticamente libera a biju-dama Então tipo, biju-dama Puta, explodiu o mapa inteiro Nossa, olha o estrago que eu fiz Meu Deus, Giovanni Tá, esse daqui é o Matatabi 2 Nossa, as garras dele Esse daqui é o Isobu, galera Como você pode tá vendo Já vem com essa foisona aqui Tá ligado? Esse daqui é o Son Goku Mano, o Son Goku é lindo, galera O Son Goku é lindo Son Goku não tem o que falar Esse daqui é o Kokuo Tá, o Kokuo nessa forma também é muito lindo Ainda mais os olhãozos assim Obrigado, Moto Por tá passando aí, ó Tirando de giro É isso aí Tá, esse daqui é o Saiken, galera Nossa, olha isso, mano Olha os Givesinho Não, o Saiken tá lindo, galera O Saiken tá lindo Esse daqui é a Choumen Não, não dá A Choumen é a mais linda, galera A Choumen é a mais linda E ela voa, tá ligado? Então tipo, a Choumen é a mais linda No esquisito Adon Acho a Choumen sempre a mais bonita, tá ligado? Esse é o Gil Nossa, o Gil que também tá bem feito, hein, galera O Gil que tá muito bem feito, tá ligado? É, e a Kurama A Kurama é a Kurama, né, Zé? A Kurama, não tem o que falar da Kurama, galera Não tem como falar Não tem o que falar da Kurama realmente Pô, a Kurama é a Kurama Não tem o que falar Esse daqui é o modo Rinkodou da Kurama Só a Kurama também tem o modo Rinkodou Ele tirou as bolas ali de trás As Gogodama Acho que é pra deixar mais leve, tá ligado? Mas, por incrível que pareça Olha uma curiosidade pra vocês que não sabem da Naruto Jedi Esse modo é mais forte do que o Baryon, sabia? Vocês não sabem disso Mas o modo Rinkodou da Kurama é mais forte do que o Baryon Olha aí, o Baryon você perde muita vida Já tá com 184 Olha isso O modo aqui é bem mais forte, ó O Rinkodou, ele consegue ser muito mais forte do que o Baryon Eu não sei porque o Jedi faz isso, tá ligado? Mas esse é o Jedi E esse daqui é o modo Jubi, galera Toma aqui, você vira o Obito, tá ligado? Bem da hora Bem massa Bem pleno Então, tipo É, eu também Eu não consigo entender Eu não consigo De verdade Eu não consigo entender Galera, agora eu vou separar aqui as espadas, tá ligado? Eu não sei se ele arrumou essa textura Porque essa textura tava meio bugada Você não arrumou aí, Jedi Eu vou te chamar de preguiçoso, hein Zé Ruela Mentira, mano É brincadeira Jedi é um cara muito dedicado Ele comprou o computador dele gamer Agora ele vai conseguir testar as addons Antes de ele fazer tudo pelo celular Cara, só do cara fazer Uma das melhores addons de Naruto A da mais famosa de Naruto pelo celular Você é um guerreiro, cara Tá? De parabéns, Jedi Eu te admiro muito, demorou? Então esse daqui, ó É o negócio do terceiro Hokage Essa é a face tripla Esse daqui é a Gambai Esse daqui é a Kunai Tá um pouco bugada ainda Essa daqui é a espada do Orochimara Essa daqui é a espada do Sasuke Que solta o trovão Porque, ó lá Ela solta o trovão Porque o Sasuke é do elemento high, tá galera? Essa daqui é a Nonuboku Essa daqui é a negócio do Jedi E essa daqui é a dos Abus Tá, a dos Abus já tá bem bonita Eu acho que ele deu uma mudada Que a dos Abus já tá realmente muito bonita A dos Abus, né? Eu acho que ele mudou alguma coisa Tá, tipo, muito incrível Tá, galera Eu vou tá mostrando aqui Essa mehada selada Ela tá meio bugada Essa é a mehada normal Essa daqui Ah, a do Rinconou Essa daqui é a espada do Jedi Bem brabo Quantos de dano dá? 14 de dano Essa daqui é a dos Otsutsuki, galera Que se você clicar com o botão direito Se liga Você vai fazendo outras formas Tem o modo machado Tá ligado? Tem o modo martelo Vamos ver qual é o outro modo E tem o modo empaladora Aí já o próximo vai voltar a ser o machado Ah, não Tem o arpão ainda Caraca, tem o arpão Quantos de dano é isso daqui? Nossa senhora 33 de dano E agora A lâmina Caraca, tem muito modo Eu não sabia O original O original E o machado, é Pode crer Esse daqui Como é esse? Esse daqui Sei lá Sei lá Ah, 20 Ele deve tirar alguma fita, galera Sei lá o que ele faz Galera, esse daqui Pra você ficar subindo de nível Como você vai comendo Olha lá O seu nível vai subindo Tá ligado? É a árvore sagrada E esse daqui Essa merrada É Bem, bem da hora Galera Agora eu vou tá mostrando aqui Algumas coisas pra vocês A Jedi Antes de eu acabar com o vídeo Porque mano Se liga galera Se liga Se liga Mano A Jedi é muito bonita Ela tem um monte de roupinha legal E eu vou tá pegando algumas roupinhas aqui Pra mostrar pra vocês Tem essa Tem essa Eu vou tá mostrando aqui Do Hokage Vou tá mostrando aqui A bandana Beleza? Eu nunca mostro as roupinhas Mas eu vou tá mostrando aqui As roupinhas pra vocês Dessa vez, tá? Galera Primeiramente tem esse daqui Que é o manto da Katsu Que é um manto bem bonito Como você pode tá vendo Bem liso Esse aqui é o manto da Umbu Galera Como você pode tá vendo também O Jedi sempre capricha nesses mantos Esse aqui é o manto do Naruto Caraco Do Naruto Tá lendo aí, galera Naruto tá lindo Tá bem da hora também Esse aqui é o manto do Hokage Que você consegue combinar assim Tá ligado? Bem top mesmo Manto do Hokage Aqui tem a bandaninha Que você coloca e vira um ninja Um ninja descolado Esse daqui é o negócio do Senju Bem top Esse daqui é o do Tobirama Bem top também Esse daqui é o do Zotsuki Bem top também Então tá o Zotsuki aqui O Zotsuki da Vila da Folha, galera Da Vila da Folha Da Vila da Folha Tá, eu quero ver se tem a roupa do Zotihra, galera Uh Aqui, ó Tem a roupa do Zotihra Pronto A roupa do Zotihra Deixa eu tá tirando aqui Pronto Deixa eu tá tirando esse manto aqui Bora Eu vou tá colocando esse manto aqui, galera Também que é do Do Dos doidos lá Esse daqui é o do Sasuke Toma a roupinha do Sasuke Com o braço quebrado Porque Esse Sasuke tava trabalhando de noite E agora aqui tá Já vão ser uma bush Esse daqui é do Rock Lee Nossa, o Tenkin do Rock Lee Tá gostoso, hein, cara Caraca Esse daqui é o do Zabu Os da Momoshi Demônio do Gás Ocuro Nossa, o dos Zabu Esse já vem aqui Nossa Com a espadona Linda, linda, linda E a do Obito, galera Bem massa Bem massa mesmo E galera Agora eu vou tá aqui Pegando pra vocês Algumas bijupas Tá mostrando, tá Galera Eu peguei todos também Mas eu quero pegar O Rincon do Senin Pra mostrar pra vocês, tá Eu acho que deve vir Como o Hagoromo Quero pegar o Hagoromo Aqui pra vocês Beleza E é isso Eu acho que eu vou mostrar Só esses ovos aqui Pra vocês, tá Primeiramente eu vou tá mostrando Aqui o Shukaku Você pode tá vendo Esse é o Shukaku Esse daqui é a Matatabi Tá bem da hora mesmo Esse daqui é o Isobu, galera Nossa, o Isobu tá bonito, hein, galera Só tá sem as pernas de trás Mas ele tá bonito O Isobu tá sem perna atrás Anda se arrastando Esse daqui é o Son Goku O Son Goku é muito bonito Esse daqui é o Kokuo Bem massa Esse daqui é a Saiken Que é uma Anã Esse daqui é o Chomen Tá, o Chomen é muito lindo Eu sempre falei que o Chomen Vai ser sempre o mais lindo, galera Que não tem como O Chomen é mais lindo Eu já tô mostrando aqui o Chomen O Chomen é muito lindo Esse daqui é o Jube, galera Cara, o Jube é lindo O Jube é incrível Esse daqui é o Gilk, galera O Gilk bem massa também Mano, o Gilk é muito bem feito Em todas as anas, galera É difícil achar nada Que não tem um Gilk bem feito Esse daqui é a Kurama Soltei duas sem querer E esse daqui é o Hagoromo, galera Esse daqui é o Hagoromo Bem bonitão E agora você também acha Alguns figurantes aí por aí Que é tipo Uchiha, Senju E Ryuga E uns figurantes aí Pra você matar Pra você ficar upando, beleza? Mas, rapazadinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se eu não tô tão animado Como sempre É porque já é 11h30 da noite E tá muito tarde Pra eu ficar gritando Ficar que nem doido Mas espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixa o seu like Se não for esquecido Se inscreve-se no canal Compartilha o canal Pra gente tá chegando a 15 mil inscritos Falta apenas 100 E eu conto a quantidade de vocês Aí pra gente tá chegando aí Ainda esse mês Falta só 2 dias Pro mês acabar Mas eu confio aí Na Aranha Tinder, bro É isso aí Família 1007 Tamo junto É nóis Rau, 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 rau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho